Se você está pensando em deixar-me, por favor, eu quero lhe pedir Deixe-me outro dia sim, porém hoje não Tanto tempo nós ficamos separados e hoje eu vim lhe dar meu coração Deixe-me outro dia sim, porém hoje não Tantas vezes eu chorei, de tristeza tudo em fim Só pensando em você, eu não pensava em mim E distante o meu amor Foi crescendo sem saber Que um dia de repente Eu ia lhe perder Se você ainda pensa em deixar-me, por favor, eu quero lhe pedir Deixe-me outro dia sim, porém hoje não Tantas vezes eu chorei De tristeza tudo em fim Só pensando em você, eu não pensava em mim E distante o meu amor Foi crescendo sem saber Deixe-me outro dia sim, porém hoje não Porém hoje não Porém hoje não Porém hoje não Se eu demoro Se eu demoro, mas aqui eu vou morrer Isso é bom, mas eu não vivo sem você Eu não penso mais em nada Eu não penso mais em nada A não ser só em voltar Vou depressa e levo meu amor Eu não penso mais em mim Já não durmo, morro até só em pensar E se canto Só se eu demoro, morro até só em mim Só se eu não me quero gritar Mas se eu grito Todo mundo De repente vai saber Que eu morro de saudade E de amor por você Ai que vontade de gritar Seu nome bem alto no infinito Dizer que o meu amor é grande Bem maior do que meu próprio grito Mas sopolo bem baixinho E não conto pra ninguém Pra ninguém saber o seu nome Eu grito só Meu bem Mas sopolo bem baixinho Mas sopolo bem baixinho E não conto pra ninguém Pra ninguém saber o seu nome Eu grito só Meu bem Parei Por um instante E pensei Chorei Porque ela não estava aqui Mas nesta hora Ela pensa em mim Eu sei Saudade como eu Deve sentir O seu lenço Tão molhado na partida E o trem Que se fazia Tão veloz Mesmo assim Ainda ouvia Sua voz Não esqueça Desta que Lhe deu a vida Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Eu agradeço tanto a Deus Por ter mamãe Que muita gente tem Mas não lhe dá valor Que outros não tem E hoje choram seu amor Por isso nunca vou cansar De agradecer Existem tantas mães Minha mãe Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Esta é a canção Que eu fiz pra você Mamãe E nela quero simplesmente Dizer do meu amor Falar das suas lutas E sacrifícios Lembrar-me de sua aflição Quando eu estava triste E da sua alegria Quando eu me mostrava feliz Agora que o pincel do tempo Tegiu seus cabelos de branco Quando esta cabecinha Tão alvoa quanto a sua alma Mostra o retrato de uma vida inteira De amor e dedicação Venho pra falar de felicidade e gratidão E prestando-lhe uma homenagem Digo com sacerdade Do fundo do coração Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha mãe Minha flor divina Eu hoje vou sair e procurar você Para ficar comigo Eu hoje compreendi que é muito triste A solidão de quem não tem amor Cansei de ser escravo do orgulho E agora resolvi buscar você Mas não suporto mais ficar aqui A esperar você voltar pra mim Você não pode imaginar Meu sofrimento Por que seu rosto não me sai Do pensamento Sei que você não vai voltar Me cansei de tanto esperar Agora vou sair e vou buscar Você de novo para mim Você não pode mais me Imaginar Meu sofrimento Meu sofrimento Por que seu rosto não me sai Por que seu rosto não me sai Do pensamento Sei que você não vai voltar Me cansei de tanto esperar Agora vou sair e vou buscar Você de novo para mim Alô? 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 Sou eu Olha, telefonei por quê? Devo dizer Devo dizer Que estou partindo Nem sei Nem sei Nem sei pra onde É que preciso Fugir de ti Para bem longe Para bem longe daqui Eu não reclamo Eu não reclamo Porque não me amas Mesmo muito distante Estou contigo Estou contigo Para sempre Acabistante Acabistante Pela vida E para os amigos Encontra o motivo Inventa o que queiras És forte Mentiras Lembranças Amáveis A quem hoje Preferes E te lhe quer Jamais Eu Voltarei Quero falar-te Não sei Não sei o quê Por quê Estou chorando Não faças caso Talvez seja Somente porque Eu te amo Esse é o motivo Eu te amo Como eu Te amo Adeus Esquece de mim Adeus 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 para sempre Você Você jamais Vai entender O amor Que eu lhe dei Talvez Estranho Pra você Mas Só eu sei O quanto Amei No mundo triste De onde eu vim Nada disso Nada disso tem valor Nele tudo se embrutece Mas o coração esquece Quando tem um grande amor Você Não Devia esperar Que eu fosse Diferente Do que sou Com amor Seria fácil Seria fácil Entender O meu jeito Meio rude De querer Que pena Que pena Tudo terminar Da maneira Que acabou O seu amor Não foi bastante Pra querer-me Como eu sou Você um dia vai saber Que eu te amei Que eu te amei Como ninguém Minhas lágrimas reclamam Elas dizem no meu pranto Que os brutos também amam Você Não devia esperar Que eu fosse Diferente Diferente Do que sou Com amor Seria fácil Entender O meu jeito Meio rude De querer Que pena Tudo terminar Da maneira Que acabou O seu amor O seu amor Não foi Bastante Pra querer-me Como eu sou Você um dia vai saber Que eu te amei Como ninguém Minhas lágrimas reclamam Elas dizem no meu pranto Que os brutos também amam Minhas lágrimas reclamam Elas dizem no meu pranto Que os brutos também amam Quem é que não sofre Por alguém Quem é que não chora Uma lágrima sentida Quem é que não sofre Por alguém Quem é que não sofre Por alguém Quem é que não sofre Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Deus, meu Deus, diga pra junto de mim Este alguém que me faz chorar Que me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, dê a piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Eu sofro como tu sofres também Mas o dia virá quando eu for para a eternidade E meu sofrimento chegar ao fim Eu sei, meu amor, nem mesmo você vai chorar por mim Deus, meu Deus, diga pra junto de mim Este alguém que me faz chorar Quem me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, diga pra junto de mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Viver sem ela será o meu fim Mamãe, estou tão feliz Porque voltei pra você Alguma coisa me diz Que hoje eu volto a viver Penso feliz ao seu lado Viver distante Viver distante Mãe, só pra você Eu cantarei agora Mãe, a solidão Foi para sempre Foi para sempre Embora Essas palavras de amor Que digo nesta canção Creia, mãezinha querida Nascei do meu coração Mãe, a chama viva que me aquece a você Toda minha vida Eu só desejo Ao seu lado viver Sinto tremer sua mão E a voz cansa da falhar Ao me fazer um carinho mau Numa canção de nemão Sua cabeça está branca Mas a luz em seu olhar Mãe, só pra você Eu cantarei agora Mãe, a solidão Foi para sempre Foi para sempre Embora Essas palavras de amor Que digo nesta canção Creia, mãezinha querida Nascei do meu coração Nascei do meu coração Mãe, foi A chama viva que me aquece a você Toda a minha vida Eu só desejo ao seu lado viver Não se invadir Eu já não posso suportar Essa minha vida de amargura Não se invadir Estou partindo porque sei Que você já não mais me ama Não se invadir O seu ciúme é o culpado Desta minha desventura Não se invadir O nosso amor não é mais o mesmo É melhor que eu vá embora Não se invadir Não me abandone por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando Pouco a pouco Não se invadir Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente Tudo vai mudar Me perdoa o rumo em favor E nova vida vamos começar Não se invadir Não se invadir Eu já não posso suportar Eu já não posso suportar Essa minha vida de amargura Não se invadir Não se invadir Estou partindo porque sei Que você já não mais me ama Não se invadir Não se invadir Não se invadir Não me abandone por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando Pouco a pouco Não se invadir Não se invadir Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente Tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor E nova vida vamos começar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, iá, lá, iá Lá, iá, lá, iá Lá, iá, lá, iá Numa noite de insônia saí Procurando emoções diferentes E depois de algum tempo parei Curioso por certo ambiente Onde muitos tentavam encontrar O amor numa troca de olhar Na galeria do amor é assim Muita gente à procura de gente A galeria do amor é assim Um lugar de emoções diferentes Onde a gente, que a gente se entende Onde pode se amar livremente Numa noite de insônia saí E encontrei um lugar que buscava A galeria do amor me acolheu Bem melhor do que eu mesmo esperava Hoje eu tenho pra onde fugir Quando a insônia se afossa de mim Na galeria do amor é assim Muita gente à procura de gente A galeria do amor é assim Um lugar de emoções diferentes Onde a gente, que a gente se entende Onde pode se amar livremente Onde a gente, que a gente se entende Onde pode se amar livremente Onde há gente que a gente se entende Onde pode-se amar livremente Onde há gente que a gente se entende Eu ontem vi seu reterato Eu não me contive e logo comecei a chorar Ai, ai, que tristeza danada Que saudade imensa essa sua ausência me dá Peguei o meu telefone Não tive coragem de telefonar para você Jurei por Deus de esquecer Mas querer não é poder O sono saiu correndo Meu nervo abalado, minha casa não me cabia Meu coração sofrendo Minha saudade crescia Vem me aquecer Eu te darei o céu É impossível viver sem você Eu te amo, te amo, te amo Vem para ficar Eu te darei o infinito O amor é lindo e não deve morrer Vem para ficar comigo Vem me aquecer Vem me aquecer É impossível viver sem você É impossível viver sem você Eu te amo, te amo, te amo Eu te amo, te amo Vem para ficar Vem me aquecer Vem me aquecer Eu te darei o infinito O amor é lindo e não deve morrer Vem para ficar comigo Vem me aquecer 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 É feita de ilusão E vive sempre cheia de amor Amor e solidão Na casa dos meus sonhos Virá para aquecer Minha alma sempre a te esperar Num lindo alvorecer Eu sei que esse sol Vai um dia aparecer Na luz que existe Em teu lindo olhar Pra minha alma iluminar A casa dos meus sonhos É feita de ilusão E vive sempre cheia de amor Amor e solidão Amor e solidão Estou perdido na noite de muitos Sempre à procura da mesma ilusão Estou perdido na noite sozinho Pelos caminhos sombrios eu vou Estou perdido como tantos perdidos Que não se encontram sem saber a razão E como tantos perdidos eu sei Que é necessário encontrar alguém Somos amantes do amor Somos amantes do amor e liberdade Somos amados por isso também E se buscamos uma cara a metade Como metade nos buscam também Estou perdido Estamos perdidos Mas a esperança ainda é real Pois quando menos se espera Aparece uma promessa de amor ideal Somos amantes do amor e liberdade Somos amados por isso também Somos amantes do amor e liberdade Somos amados por isso também E se buscamos uma cara a metade Como metade nos buscam também Estou perdido, estamos perdidos Mas a esperança ainda é real Pois quando menos se espera aparece Uma promessa de amor ideal Uma promessa de amor Há quanto tempo estou chorando Todo dia, toda hora Tudo mudou de repente Já não vivo como outrora Meu amor está tão longe E até já me esqueceu O relógio na da praça Não se cansa de marcar O tempo de sofrer, o tempo de esperar Mas nunca ele pode Hora de amar E desse modo solitário Sem motivos pra viver Vou seguindo o caminho Só lembrando de você Meu amor está tão longe E até já me esqueceu Se o relógio na da praça Ela um dia a escutar Por certo entenderá Que estou a lhe chamar Pra viver outra vez A hora de amar 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 Não sei Não sabe ninguém Porque canto Porque canto Foi Deus Foi Deus Foi Deus Foi Deus Que deu luz aos olhos Perfumou as rosas Deu ouro ao sol E prata ao luar Foi Deus Foi Deus Foi Deus Foi Deus Que me pôs no peito O rosário de penas Que vou desviando E choro a cantar E pôs estrelas no céu E fez o espaço sem fim Deu luto às santorinhas Ai, deu-me esta voz A mim Foi Deus Se canto Não sei o que canto Misto de ternura Misto de ternura Saudade e ventura E talvez de amor Mas sei que cantando Sinto mesmo quando Se tem um desgosto E o pranto E o pranto no rosto Nos deixa melhor Foi Deus Foi Deus Que deu voz ao vento Luz ao firmamento E pôs o azul Nas ondas do mar Foi Deus Foi Deus Que me pôs no peito O rosário de penas Que vou desviando E choro a cantar Me fez poeta Me fez poeta O roxinol Pôs no campo O alegre Deu flores A primavera Ai, deu-me Esta voz A mim Se eu demoro Mas daqui Eu vou morrer Isso é bom Mas eu não vivo Sem você Eu não penso Mais em nada A não ser Só em voltar Vou depressa E levo O meu amor Nas mãos Para lidar Já não durmo Morro até Só em pensar E se canto Só seu nome Quero gritar Mas se eu grito Todo mundo De repente Vai saber Que eu morro De saudade E de amor Por você Ai, que vontade De gritar Seu nome Bem alto No infinito Dizer Que o meu amor É grande Bem maior Do que Meu próprio grito Mas sofalo Bem baixinho E não conto Pra ninguém Pra ninguém Saber seu nome Eu grito Só Meu bem Mas sofalo Bem baixinho E não conto Pra ninguém Pra ninguém Saber seu nome Eu grito Só Meu bem Eu grito 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 Eu grito